Música Sou Daniele Ferreira, eu sou da Salvador, Bahia e sou da Uni. A minha indignação é sobre os milhares de jovens negros que são assassinados todos os dias no nosso país. É preciso que a gente reflita sobre o racismo que ainda existe e sobre o aparato policial que gere a nossa segurança atualmente. Uma segurança militarizada, genocida, conservadora, que extermina a partir da cor da pele, a partir do jovem que é negro, se ele pode viver ou morrer. Essa é a minha indignação. Música